E aí, tem Procon em Portugal? Como é que funciona isso lá? É isso que a gente vai falar hoje. Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso super canal Maximizar. Eu, Max, minha linda esposa Lívia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a defesa do consumidor em Portugal. A gente já tá, nós brasileiros, somos muito acostumados a ouvir falar de Procon, né? Vai no Procon, vai no Procon. E em Portugal, como é que isso funciona, né? A gente, acho que nunca chegou a usar Procon, né? No Brasil, ainda bem. Vontade não faltou. É, vontade não faltou. A gente não teve ânimo de ir e tal. Mas, ironicamente, a gente precisou do Procon em Portugal. Mais pra tirar uma dúvida, pra não entrar em roubada, do que pra resolver algum problema. E a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês hoje, como sempre. A gente vai falar com vocês hoje sobre esse órgão de defesa do consumidor. E no finalzinho do vídeo, a gente vai falar sobre o encontro em Santos. É, isso aí. Então, qual é o nome do Procon de Portugal? Em Portugal, não. É Procon. Lá o nome é Deco. É a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. E a gente, eu, a Lívia, falou que não tinha anotado, mas eu já reparava em algumas lojas, tem um adesivo com logotipo da Deco, que pra mim, não sabia o que que era. E aí, quando a gente foi se informar, a gente aprendeu que Deco é o Procon de Portugal. A gente precisava tirar uma dúvida sobre o serviço que a gente tinha. E nada melhor do que ir direto com o órgão de defesa do consumidor, né, pra tirar a nossa dúvida. Então, a gente foi até a Deco. A Deco do Porto fica próximo da Estação da Lapa. É fácil de chegar, fica num prédio. A gente passou o resto do prédio, então a gente voltou e achou. Mas fica num prédio, é fácil de chegar. Quando nós chegamos lá no escritório da Deco, nós fomos atendidos por uma recepcionista, que ela pediu pra deixar meu nome anotado, tinha outras pessoas na recepção, e perguntou se eu era associada à Deco ou não. Falei que não e a gente foi esperar. Depois ela me chamou e perguntou, né, qual... por que motivo nós estávamos ali? Então a gente disse que a gente precisava tirar uma dúvida sobre um serviço. Ela deu pra mim um formulário e eu preenchi com os meus dados pessoais, coloquei o número do cartão cidadão. Se você não tem, talvez acho que coloque o passaporte. É engraçado que essas coisas... eu sempre falo pra Lívia preencher, porque, assim, ela é portuguesa, ela tem um passaporte, então, assim, o medroso aqui já fala, Lívia, é melhor você fazer com seus dados. Você é portuguesa. Aí coloquei meus dados pessoais, coloquei mais ou menos o porquê que eu estava ali, né, pra tirar essa dúvida. E a gente foi aguardar. E aí ela explicou o que era isso de... dela ter perguntado se a gente era associado à DECO ou não. Porque você tirar uma dúvida ou fazer uma reclamação ou realmente pedir uma ajuda jurídica, não é de graça? Então a consulta custa 10 euros pra quem não é associado da DECO. 10 euros pra... cada vez que você for usar o serviço dele, você vai ter que pagar 10 euros se não for associado. Caso você se associe à DECO, aí você vai pagar uma mensalidade... 6,95, parece que está com 50% agora de desconto, mas, assim, 7 euros por mês... No primeiro ano, né? No primeiro ano, é. Pra ter acesso aí a todo tipo de assessoria jurídica. Então se você for uma pessoa que, não sei, é azarado, sempre dá problema, talvez seja legal. Se não, você vai pagar 10 euros a consulta. E é uma consulta, pelo menos eu gostei muito do modo que nós fomos tratados lá, porque a gente não sentiu em nenhum momento que a pessoa estava com pressa, a advogada estava com pressa. A gente foi lá, a gente contou o que estava acontecendo, tiramos todas as nossas dúvidas. Ela foi super solista, porque sabe que a gente não é dali, a gente não é de Portugal, né? Então nós tínhamos muitas dúvidas. E ela ficou ali tranquila, tentando solucionar todas as nossas dúvidas. Antes da gente, estava até um senhor que estava até um pouco exaltado lá dentro, e a advogada permaneceu calma, tirando todas as dúvidas dele. E em seguida fomos nós, e assim, todo o tempo do mundo para atender a gente. Então isso foi bem legal. E acho que é um preço que vale a pena para você se sentir tranquilo. Seja o problema que for, você vai pagar 10 euros ali pela consulta. E pela pesquisa que a gente fez, a gente reparou que problemas comuns que as pessoas levam até a Deco são, em muitos casos, brigas com o senhorio. Então você está alugando, teve algum problema, não consegue falar com o senhorio, não consegue resolver, eles levam para a Deco. Comum também problemas com a fatura energética. A gente não precisamos tanto, mas a gente viu que é um problema comum as pessoas, em relação à EDP, levarem para a Deco também. Até caso de herança, a Deco lida também, né? A gente não sabe como é que funciona se você for realmente levar um processo, realmente entrar nos termos jurídicos e etc. Então, mais uma vez, tem que passar pela consulta na Deco para perguntar quais são os procedimentos. Mas a assessoria e ajuda mesmo para você ter os seus direitos, eles fazem. Uma ferramenta muito boa também que a Deco tem é o site deles. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo, o endereço da Deco no porto, o endereço do site também. E eles têm serviços totalmente gratuitos, qualquer pessoa entra lá e faz. Eu fiz uma pesquisa que é muito interessante para quem está indo morar lá, que é pesquisa sobre o melhor plano de internet. Então, assim, você coloca o seu perfil. Se você quer a internet muito rápida, porque você trabalha baixando vídeo e tal. Você é um youtuber. Você é um youtuber. Se você só quer que funcione direitinho, ou se você entra só para, sei lá, você usa o WhatsApp do celular no Wi-Fi em casa, só para isso você quer. Então, você coloca isso. Não vai precisar de um CEP no porto, mas isso aí no Google você arruma um CEP tranquilo de alguma rua do porto. E eles indicam o pacote mais adequado. Ironicamente, foi exatamente o que a gente tinha em Portugal. Foi o que me indicaram agora, quando eu fiz a simulação. Então, ou seja, funciona, né? Também tem a DEC, ela testa eletrodomésticos, aparelhos de celular e publica tudo isso no site para você ver. Alguns serviços só valem para um dia, para quem não é associado. No site. É, no site, por exemplo, para ver telemóveis, valores de celulares. Só quando eu pesquisei eu consegui. Depois eu já não consigo mais. Aquele mesmo computador eu já não tenho mais acesso, porque eu só tenho acesso livre um dia. Eu, associado, posso ficar usando aquilo sempre. Mas a pesquisa da internet é liberada. Os artigos que eles publicam sobre eletrodomésticos que funcionam ou não funcionam. Eu vi também um negócio sobre detergente, que prometia uma coisa e não cumpria. É um site bom para você dar uma olhada quando você quiser comprar alguma coisa. E quando a gente estava lá na recepção esperando ser chamado, também ficava passando na televisão diversas informações sobre a DEP e sobre a defesa do consumidor. Então, acho que eles fazem alguns eventos, não sei com que frequência, mas para o consumidor ficar atento e saber os seus direitos. Tipo umas palestras, né? Que eles juntam as pessoas sobre algum tema e você vai lá para aprender mais. Parece ser bem completo. E a DEP, eu também pesquisei, eles não são ligados a nenhum órgão governamental ou nenhuma empresa, então isso dá um pouquinho mais de credibilidade para eles, segundo as pesquisas. Outra coisa que a gente ouve muito, isso acho que você ouviu lá, né? Do livro de reclamações. O livro de reclamações. Sempre que a gente perguntava alguma coisa, ou no trabalho, ou para algum conhecido nosso português, eles falavam assim, não, não esqueça de anotar isso no livro de reclamações. Isso. E toda loja tem que ter o livro de reclamações. Eles têm obrigação de ter. Eles não podem te impedir acesso a esse livro de reclamações. Porque se você for impedido de escrever essa reclamação no livro de reclamações, a DEP mesmo fala, vem falar isso para a gente, porque são dois problemas, né? Você não pode falar essa reclamação para a loja. E eles estão sujeitos a multa também, de até 30 mil euros, pelo que eu li, né? Ou a coima, como eles falam. Uma coima de até 30 mil euros. Se impedindo o seu acesso a esse livro de reclamações, você pode chamar a polícia para ter esse acesso. Então é uma coisa levada a sério mesmo. Os consumidores usam. Eu pesquisei também que o uso desse livro está subindo muito das pessoas. Parece que descobrindo que ele funciona, tem usado cada vez mais. Então é uma outra ferramenta para a defesa do consumidor, né? Que é o objetivo desse vídeo. E falando sobre o livro de reclamações, agora eu lembrei que a recepcionista disse que se for algum problema contratual, para você já levar o contrato para a DECO para eles te ajudarem, né? E muitas vezes, está sendo muito comum agora, as empresas não darem o contrato para a gente. Porque agora é tudo online, é tudo digital e você fica sem o seu contrato. Aí você entra no site para procurar o contrato e você tem só um contrato genérico, né? Que não fala nada do teu pacote específico que você comprou, então... Isso. Aí ela fala, a recepcionista falou que você pode sim chegar na loja e falar, não, eu quero o meu contrato impresso. Eu quero em papel, eu quero ter ele comigo. E mais uma vez, a loja não pode te impedir de te entregar o contrato impresso. Então acho que sobre a defesa do consumidor, é isso. A gente teve uma experiência muito legal com a DECO, então a gente resolveu compartilhar com vocês. E espero que ninguém mais tenha problema ou dúvida ou informação. A gente sempre torce para vocês não terem que procurar a DECO, mas se acontecer, está aí a nossa dica para vocês. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o Encontro. Vamos falar um pouquinho sobre... Ah, quem curtiu o vídeo, por favor, deixa o seu curtir aí embaixo no canal. E Encontro de Santos, agora acontecendo nesse sábado, então... Isso. Sábado dia 9. Daqui a dois dias, sábado dia 9, em Santos, na Praça das Bandeiras, onde tem aquele chafariz, que é a fonte... Ela foi reinaugurada recentemente. Ela foi reinaugurada agora, porque a gente entrou em contato com a Prefeitura de Santos e a gente... Não, nada disso. Mas a gente soube que ela foi reformada, reinaugurada, então vai estar linda lá para a gente... O tempo, o clima, aparentemente, vai estar tranquilo também, não tem chuva, não tem nada. E a gente vai lá bater um papo, conhecer vocês. Quem quiser chegar, vier de São Paulo, alguma coisa, chega aí, aproveita o feriadão para pegar uma praia e encontra a gente lá. Sim, é bom a gente pegar uma prainha também. A gente está precisando realmente, nós estamos aqui brancos demais. Às 3 horas, então, lá na Praia do Gonzaga, ali no chafariz, na Praça das Bandeiras, a gente espera ver vocês lá, para a gente bater um papo e falar muito de Portugal, né? Já no clima do bonde, que vai estar o bonde ali na Praça das Bandeiras, está o bonde como se fosse a pintura original, a gente vai pensando quando for pegar o seu elétrico lá no Porto. Isso, e a gente produzir uma foto boa ali na frente do bonde também, vai ser bem divertido. Espero que vocês possam ir lá. E acho que é isso, né? É isso. Então, a gente vai se comunicando aí do mesmo modo de sempre, pelos comentários do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, como a gente conseguir, a gente vai se falando e até o nosso próximo vídeo aí na quarta-feira que vem e, pessoal que está vindo aqui ao encontro, a gente vê vocês lá no sábado, então, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto